Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor sem ver você, sem você. Nem o sol da mais linda melodia, nem os versos dessa canção irão valer. Nem o perfume de todas as rosas é igual a doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia o que um dia se revelou quando te vi. Nem o perfume de todas as rosas é igual a doce. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia o que um dia se revelou quando te vi. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia o que um dia se revelou quando te vi. Amém. 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 em algum lugar, toda história de amor é linda mas eu creio que pra vocês a de vocês mais linda ainda eu convido a todos que podem se coloquem sobre os seus pés por gentileza vamos falar com Deus pra dar início nessa renovação de votos Deus e Senhor nosso Pai Deus amado, Deus bendito santo e dia e satisfação que nós estamos aqui nessa noite toda especial para reafirmar os laços matrimoniais do Anderson da Gabriela e antes de mais nada, nós pedimos meu Pai, que o Senhor continue se movendo aqui nesse lugar porque a Tua presença é real aqui pois está escrito na Tua palavra, onde duas pessoas ou mais se reúnem em total, pois aqui está o Teu lugar de honra então, meu Deus toma a direção que não seja o homem a falar mas que o Senhor conduza e abençoe não só a vida desse casal especial mas toda a casa a família que representasse no nome do Senhor Jesus e que assim seja feito para a glória do Teu nome assim seja amém e graças a Deus eu quero antes que você se assente ter uma linda salva de palmas ao Senhor por esses 25 anos que hoje nós celebramos na presença de Deus Cristo Sagrado diz assim Eclesiastes 4 versículo 9 melhor é serem dois do que um porque tem melhor pago do Teu trabalho porque se não cair o outro levanta o seu companheiro mas um só como se acantará se alguém quiser prevalecer contra um os dois lhes resistirão e o cordão de três dobras não se quebrará facilmente uma dobra outra dobra e a principal droga a presença de Deus e a matemática de Deus diz que dois se tornam um e passam a ser ambos uma só cara e essa união que avança para a unidade que é ser um que mantém o casamento de pé com muito respeito com muito amor compreensão diálogo ambos lutando juntos para estabelecerem a vontade de Deus e isso é que faz toda a diferença então não posso deixar de falar antes de avançar um pouco mais na palavra todos juntos fazerem um ao outro feliz e a gente tem que denunciar se esforçar se dedicar 25 anos olha só quase a minha idade com certeza muita luta o casamento ele fez com o padrão de santidade depois entrou o pecado na pele a gente sabe isso tem complicado as famílias mas o amor de Deus o amor que ele colocou nos nossos corações faz com que nós olhemos para ele e prosseguamos firmes e quantas coisas hein vocês juntos não suportaram ao longo desses 25 anos eu quero ver vocês daqui 25 anos celebrando a bodas de ouro porque agora nós celebraremos né fecharemos a celebração de 25 anos que é bodas de trato é uma festa 25 anos hoje é coisa raríssima de se acontecer talvez você fale poxa não tem nem 25 dias ainda não tem ninguém não tem ninguém Amém. E é interessante falar isso. A primeira aliança estabelecida na terra foi o próprio Deus que fez com a humanidade. Depois do dilúvio, ele colocou o arco de Deus. No arco-íris, não dá para explicar qual é o arco de Deus. E naquele arco, ele estava fazendo uma aliança comum, um compromisso. E nós vamos agora consagrar essa aliança, mas eu entendo que isso aqui é ouro, é ouro mesmo? Você não achou nenhuma das pescarias onde? Glória a Deus. Com essas alianças, nós vamos renovar esses rocos para muitas viagens, viu? Muitas pescarias, muitos passeios com a Nina por aí. Não, eu quero que vocês, por favor, me ajudem de novo. Fiquem de pé, por gentileza. Porque eu falei sobre o ouro. O ouro é um metal nobríssimo, ele suporta altas temperaturas. Como as coisas esquentaram, né? Às vezes fria, mas por causa do poder de Deus. Nós suportamos as lutas, adversidades, interpédios da vida, problemas, desertos, provações. Estendo as mãos, Pai. Olhamos ao Senhor. Seu nosso Deus e seja o nosso Pai. Deus Todo-Poderoso. Nós consagramos a Ti esse par de alianças. Lembrando que foi o Senhor que criou um símbolo da aliança, colocando arco nos céus. Nós vamos selar essa renovação, fazendo a troca das mesmas. E nós pedimos, meu Pai, que o Senhor conceda no mínimo mais 25 anos, mais 50 anos. Até que o Senhor volte. Que o Senhor venha sustentar, fortalecer, renovar, abençoar, capacitar e instruir cada dia mais. O Anderson como sacerdote do lar. E a Gabriela como mulher sábia que edifica a sua casa. Eu, Anderson, refiro, reafirmo que te amarei. Que te amarei por mais, por mais, longos anos, longos anos, até a volta de Cristo, até a volta de Cristo, estarei contigo na saúde, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na pobreza, na saúde, na saúde, na integridade. Onde que todo o que, todo o que, na minha vida, eu te amarei. Eu te amarei honra e te amarei. Então, Senhor Jesus, amém. Eu, Briella, reaviso que estarei contigo por todo o tempo na minha vida, na força do Senhor, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na saúde ou na enfermidade. Todos os dias da minha vida, te amarei e te honraré até a volta de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, assim seja. Amém. Glória a Deus. Aplausos a mais uma vez. Aplausos Tendo dito isso, o que nós vamos fazer agora, igreja? Assistir o beijo. Aê! Maravilha! Então, antes do beijo, deixa eu reafirmar essa bênção. Eu, pastor Jackson Martins, como ministro do Evangelho, conforme a palavra de Deus e a Constituição brasileira, eu faço esse enlace de renovação de votos, 25 anos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e abençoa vocês, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos lá, bora, bora, bora. Vamos bé, bora, bora. Daiqueles que você tem 25 anos, cê vai beijar pra ida, pode ver. Pode beijar. A fé não vai, bora com o choro, né? Como diz o Rodrigão, bora. Bora. É, bora. É, bora. Então... O que é isso? 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 O que é isso?